O que é o presidente? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer aqui uma notícia da Folha de São Paulo de hoje. A Caixa Econômica Federal foi condenada a pagar 400 mil reais ao caseiro Francinildo, que teve no ano de 2006 o seu sigilo bancário e telefônico quebrado. Esse episódio é um episódio conhecido de muitos que viveram a época. O caseiro Francinildo, que era piauiense, revelou que uma casa do Lago Sul estava sendo usada para reuniões onde o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, distribuía dinheiro entre assessores. Parece que depois descobriram que essa casa também tinha outras atividades, que não vê o caso. Mas o importante é que, por isso, o caseiro Francinildo teve o sigilo bancário criminosamente quebrado pela Caixa Econômica. E divulgado na CPI dos Bingos, o senador Silvão Machado de então está aqui e lembra bem desse episódio. E vejam, senhores, pelo fato do caseiro ser piauiense, suspeitaram de mim e do senador Monsanta, quebraram também os nossos sigilos. E a verdade veio, o dinheiro que encontraram na conta do caseiro, era oriundo de uma remessa de seu pai biológico, que dava a ele essa quantia para que ele comprasse um imóvel, coisa que o vale em Brasília, mas com a condição de que tivesse essa paternidade mantida em sigilo. Foi um Deus nos acuda. Os detratores e os destruidores de reputações fizeram ataques e arrumaram provas inexistentes contra esse deputado, na época senador e o senador Monsanta. Nada encontraram. E hoje, caros deputados, está aqui a verdade, a primeira região do Tribunal Regional da primeira região julgou por unanimidade a condenação. E o caseiro terá direito a valores de 2006 a 400 mil reais, que, corrigidos a preços a valores atuais, pode chegar a um milhão. O incrível disso tudo, meus caros parlamentares, é que, na época, eu não conheci o caseiro. E hoje, nove anos depois, eu continuo sem conhecê-lo. Nunca vi o caseiro. Nunca tive a oportunidade de apertar a minha mão. E fui, juntamente com o senador Monsanta, acusado de estarmos por trás desse triste episódio. Eu quero fazer esse registro. E faço, parabenizando o Francinildo, que após nove anos de sofrimento, de dificuldade e de sobrevivência, é realmente reconhecido pela justiça e tem ganho de causa nessa questão vergonhosa que noduou e que lamiou a administração Lula. Aliás, acho que foi o primeiro grande escândalo, foi a primeira grande queda e foi a primeira vez que a faça foi desmontada. Portanto, meus caros colegas, faço esse registro para que, mais uma vez, se tenha certeza que a justiça tarda, mas não falta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.